O que é que você me deixou? Aco-penta, a cobertura, você me deixou? Estou olhando na rua, por causa do que você falou? Você falou pro fulgana, a fulgana falou por ciclana A ciclana contou no mentana, que caiu no vento na mentona Agora estou sem carro, sem carro e sem grana Você falou pro fulgana, a cobertura adoro por ciclana A ciclana contou no medicamento Que parou na veloura da cobertura agora Você caiu no entanto, simbrando Tchau, tchau. 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 Tchau.